E Jesus a procurar, a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor, de Jesus que o procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer os tenebrosos pedregais. E cansado de andar, mas ainda a chamar, ó ovelha minha onde vós estáis. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor, de Jesus que o procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha de prazer, enche logo o coração do bom pastor. Que correndo sem parar, até a ovelha abraçar, e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor, de Jesus que o procura pra salvar. Música Já em casa o pastor, ó jubila com dulçor, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegram pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor, de Jesus que o procura pra salvar. Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor, de Jesus que o procura pra salvar. Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor, de Jesus que o procura pra salvar. Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor, de Jesus que o procura pra salvar. Obrigado.